Fala galera, meu nome é Egas, empreendedor digital e nesse vídeo eu vou falar sobre o curso Next Level, tá? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeos novos e bora pro vídeo. Bom galera, o curso Next Level foi criado pelo Alan Lopes e pelo Felipe Polidari, tá? Eles são duas pessoas extraordinárias aí no mercado digital, eles ganham muito dinheiro como afiliado e como produtor também. E eles dois resolveram criar um método juntos que simplesmente iria fazer as pessoas aprenderem a trabalhar através da internet. Então se você é uma pessoa que tá querendo começar a trabalhar pelo mercado digital, quer aprender a vender como afiliado, esse curso serve muito pra você, tá? Inclusive ele funciona exclusivamente pra você, porque ele ensina todo o passo a passo, do básico pra avançado, como você deve começar a trabalhar nesse mercado digital. Como você deve se cadastrar nas plataformas, ele explica o que é Hotmart, Monetize, tudo direitinho, tudo passo a passo, para que você não fique com nenhuma dúvida. Lá dentro do curso tem um modo exclusivo para persuasão, tá? Ou seja, você vai aprender a como persuasir as pessoas a comprar os produtos de você, como vocês devem despertar o interesse nas pessoas pra que elas cumprem através do seu link de afiliado, e aí você vai aprender tudo isso passo a passo. Também tem um modo exclusivo pra você fazer a sua primeira venda como afiliado. Então, se você já trabalha como afiliado e ainda não fez a sua primeira venda, e quer investir num curso que realmente dá resultados, eu indico muito que você invista no Next Level, tá? Com esse modo aí, que você vai aprender a fazer a primeira venda, tem todo o passo a passo do lado e como ele faz pra fazer uma venda. Então, é só você pegar as estratégias, pegar o que ele fez nos vídeos, estudar, anotar tudo e começar a colocar em prática. Eu garanto a você que quando você começar a colocar em prática, você vai começar a ter venda como afiliado, tá? Inclusive, se você já fez esse curso no Next Level e teve resultados com ele, deixa o comentário aí embaixo para que mais pessoas vejam que você teve resultados com ele, para que elas vejam que funciona, tá? Porque muita gente hoje em dia não acredita nesse mercado digital por causa que os cursos, muitos desses cursos eles prometem muita coisa e não entregam quase nada, tá? Mas o Next Level não, dá tudo passo a passo direitinho pra você. Inclusive, também tem alguns bons lá dentro do Next Level e pra você trabalhar mais como afiliado. Se você já trabalha e, por exemplo, já tem o curso Next Level, lá dentro do curso tem o módulo de como você deve começar a trabalhar com o tráfego paro, tá? Então, ele vai te ensinar todo o passo a passo como você deve pegar o seu dinheiro e investir em alunos para o meu Facebook pra você aumentar os seus resultados, tá? Então, se você é uma pessoa que já ganhou vendas como afiliado e você quer investir em Facebook Ads, você pode aprender através dessas aulas. Então, também vem várias outras estratégias por trás. Você também vai aprender a criar minisites e blogs, você vai aprender email marketing, minichat, você vai aprender uma gama de oportunidades para você estar vendendo como afiliado. É só você pegar, estudar e colocar em prática. É muito importante que você faça isso. Não adianta você comprar o curso, estudar e não colocar em prática, tá? Porque só tem resultados aqueles que pegam e aplicam o que está dizendo no curso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficarem interessados em conhecer o Next Level, você vai ter acesso ao primeiro link na descrição. É o link oficial do produto. É o link que os produtores me deram para que eu colocasse aqui no vídeo, especialmente para vocês, para que vocês tivessem um pequeno descontinho. Então, é muito baratinho, dá para você pagar, dá para você começar a mudar de vida agora. Você investir nesses treinamentos para estar começando a vender como afiliado, tá? Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição, link oficial. Lembrando mais uma vez, que eu sempre falo nos meus vídeos, não aceita os links da OLX Mercado Livre, porque esses links aí são de pessoas que estão para agir no produto, então você vai perder todo o direito de suporte, mentoria, grupo no WhatsApp de alunos, que você tem se você comprar pelo link oficial, tá? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter assistido todo esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá? Meu link está na descrição, um link direto para o meu WhatsApp, é só me chamar lá que a gente bate um papo, beleza? Eu vou ficando por aqui, e foi. Eu vou ficando por aqui,